MC Filó RP, daquele naife moleque, MC Mago RP, tá ligado? Pega a vida! GTI ao dia 3 e 900, as corola na garagem, se é povinho não aguenta, bonde de RP, agora eu vou citar É o funk proibido e no estilo baguidá, só louco original fechando no certo justo e correto O bonde é sinistro, vacilão não fica de mistério, é cordão de ouro, gastando é só de malote Caveirão da ócleo ou da gigante Nike Shots, desce um pão de tigelo, só boldinho e black label Então estrala o funk que eu já tô daquele jeito, é vou te falar, preste muita atenção Respeito, lealdade, igualdade e união É, Ribeirão preto, zona norte, zona leste, não me esqueço da sul e também nem da oeste GTI ao dia 3 e 900, as corola na garagem, se é bovinho não aguenta XT, golpão lacrado, só grife de bandido, aumenta o volume que o funk é proibido Cuidado, seu olho gordo, recalcado, mal treinado, o bonde é inteligente, não tem pano pra safar Então se liga no papo, conspirou, nós te fica um pedaço, invadimos sua mente e até tomamos de assalto Vai, é só rachada, mas a paz foi decretada, um salve pros parceiros do outro lado da muralha Até 016 eu vou formar a seleção, não sou o Felipão, mas preste muita atenção Só tem quebrada forte e os mano das antiga, aqui é Ribeirão Interior paulista, favela da Mangueira, Cerrado e Avelino Marqueses e Simeone, Ipiranga e Valentino Eu não me esqueci, um salve pra essa rapa, Carvalho, Casa Grande, Jandaia e Jardim Zara É, no Monte Alegre, Rigon, Sem Teto e Paiva, Quindino, Dom Miel e São José vem de Matraca É, Vila, Tibério, Brejo e Adão do Carmo, Branca, Sales, Marissec, Portinari e Sampaio Um forte abraço, pros manos do João Rossi, Bin Laden, Draze e Coringa, chega e já te explote Só mano de responsa, no parque Avelino, faz justiça e liberdade, não se iluda com sorriso É, Vila, Virginia, Apea e Sapolândia, Tanguinha, SBT, Vila, Branches e o Sambra Tem, Ribeirão, Verde, Dutra e o Campos, Elis, Paulo, Bama e Favela da Vó Junto com outros inimigos, Parque São Sebastião, Jardim das Pedras, o Sapatim Juliana, Aeroporto, Orestes e Lopes, até o fim Favela dos Grilos, Favela da Aids, o Bob e o Morro Tamo junto e organizado, um fortalecendo o outro É, Manoel Pena, chegou Salgado Filho No parque Ribeirão, Flamboyão é só bandido Respeito, lealdade, igualdade, união Interior, paulista, direto de Ribeirão Golfe, GTI ao dia 3 de nove seta Torola na garagem, se é fofinho não aguenta E pegou pão a grado, só grife de bandido Aumenta o volume, que o funk é proibido Golfe, GTI ao dia 3 de nove seta Torola na garagem, se é fofinho não aguenta E pegou pão a grado, só grife de bandido Aumenta o volume, que o funk é proibido Hoje eu tapi, produtora, Mané